Olá, a Câmara está analisando uma medida provisória que cria o programa de regularização fundiária do governo federal. O objetivo é conceder títulos de propriedades rurais para ocupantes de terras públicas da União e assentados da reforma agrária. Eu converso agora com o presidente da comissão que analisa a MP, deputado Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia. Olá, deputado, como vai? Tudo bem. Deputado, o número de concessões previstas para os próximos três anos é de 600 mil? Eu entendo que isso é uma meta do governo federal, né? Mas o nosso papel como legislador, eu estou presidente da medida provisória dessa comissão, é ouvir todos os lados, né? E proporcionar ao relator que ele possa acolher as emendas tanto quanto possíveis, que ele possa ouvir as opiniões de ambos os lados, digamos, das ideologias, né? E que possamos produzir um bom texto para que esse texto possa ser aprovado na comissão e no plenário e possa ser também, ao final, sancionado pelo presidente. Se assim não for, nosso trabalho poderá ser, em parte, em vão. Pois é, já tem algumas dessas pessoas que vão à comissão, às audiências públicas da comissão, que têm algumas críticas em relação ao fato de ser medida provisória, que acham que já existe legislação e isso já poderia ser feito, e ao fato também de que terras da União deveriam continuar sendo terras da União. Eu respondo assim, para que a União quer terra? Vai fazer o que com essa terra? Não vai produzir, não vai cuidar, não vai zelar? Então, eu, como parlamentar que sou, eu sou absolutamente contra essa concentração de terras na União. Quanto à oportunidade da medida provisória, se já tinha ou não lei, toda medida provisória que chega aqui, ela vira um PLV e ela melhora o que já existia. Então, é importante essa oportunidade que o parlamento tem de alterar uma lei. Agora, aqui é a casa de todos, nós ouvimos a todos. Agora, o importante é saber que a medida provisória está editada, nós estamos trabalhando e queremos transformar ela em uma boa lei da regularização fundiária. Tá certo. Como é que o senhor vê, quando o professor da UNB, Sérgio Sauer, disse, numa audiência pública, que o texto da medida não prevê a regularização das terras dos assentados da reforma agrária, que só a justificativa é que prevê. Exatamente, porque essa medida provisória, ela está regularizando as terras públicas da União que foram ocupadas. Ora, os PA, os projetos de assentamento, já era para ter o título. Não entregou até hoje por incompetência do órgão. Do INCRA. Do INCRA, por incompetência do INCRA. Como é que você promove um assentamento, assenta a pessoa e não dá identidade? Uma criancinha nasce, você pega no colo, cresce e não tem identidade aquela criancinha? O que que é isso? Então, essa medida provisória, ela tem a pretensão de dar documento, de regularizar aquelas áreas que não são de PA, que não são de projeto de assentamento. E os PAs? Os PAs têm que continuar com o INCRA, o INCRA que tome as providências e dê documento para quem está em cima produzindo. Tá certo. Quantas famílias vão ser beneficiadas pela MP nesse esquema que o senhor falou, agora, sem contar com os assentamentos? Olha, na região norte do Brasil, Rondônia, Pará, Acre, o Amazonas, o próprio Tocantins, eu diria para você que 60, 70% das áreas existentes nesses estados estão devidamente ocupadas, sendo produzido algum tipo de alimento ali e essas áreas não têm documento. então, essa medida provisória... Tem a ver com o fato de terem sido, alguns desses estados terem sido territórios. É, na sua grande maioria foram exploradas economicamente já na segunda metade agora do século XX. Por quê? Porque os estados de São Paulo, Minas Gerais, por exemplo, são estados antigos. O estado de Rondônia, por exemplo, tem 30 anos. É um estado novo. O estado de Tocantins acabou de nascer, é um jovem. Então, nós precisamos de regularizar quem está nesses estados produzindo mansa e pacificamente. E, na sua grande maioria, não tem o documento da terra ainda. Então, essa medida provisória é extremamente importante. Primeiro, para pacificar o campo. Por que pacificar? Porque quando você não tem documento, você gera insegurança jurídica daquela área e você está propícia a ser invadida mesmo. Então, se você tem documento, você tem segurança jurídica. Segundo, você combate os crimes ambientais. Se você tem documento e ocorreu um desmatamento naquela área, você sabe a quem punir. E terceiro, que você tem geração de divisa, renda, emprego, quando você tem a legalidade jurídica da área. A lei atual, que é a 11.952, de 2009, limitava a regularização a imóveis de até quatro módulos fiscais, ocupados até 2008. E só na Amazônia Legal. Com a MP, como se modifica isso? Olha, vai continuar assim. A diferença que a MP está trazendo é quanto à obrigatoriedade de vistoria, que era isento de até quatro módulos fiscais e agora a MP traz para 15 módulos fiscais. Lembrando que é a vistoria. E agora, deputado, como vai fazer a vistoria? Pois é. Ela vai ser feita de maneira remota. Hoje nós temos tecnologia. O próprio governo tem equipamento de tecnologia que enxerga uma galinha no quintal. E o que a vistoria quer? A vistoria basta provar que você está ocupando aquele imóvel que está produzindo ali em cima, que tem uma moradia, que tem uma família. Esse confronto dos dados será feito remotamente. Então, a diferença que tem é que passa de quatro módulos fiscais para 15 módulos fiscais, mas só a vistoria. Tá certo, deputado. Obrigada pela sua presença aqui no Palavra Aberta. Eu conversei com o deputado Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia, que é o presidente da Comissão Especial que analisa a medida provisória 910 de 2019, a chamada MP da regularização fundiária. Até a próxima.